Bom, então, gente, qual que é a ideia aqui? A ideia é retomar o projeto Palestrantes TV. Foi um projeto que eu lancei em 2015, quando eu participei lá do curso de palestrante do Roberto Chinachique. Quem quiser minha opinião sobre o que eu acho, eu acho que quem coloca aqui mais de 500 pessoas num evento, três dias, não entrega o que promete, que é a ideia de ajudar o palestrante a se capacitar para o mercado. Tá bom? E aí, assim, dada a minha opinião, esse projeto nasceu, mas ele não encorou ainda. E quando eu lancei esse projeto, eu fiz vários vídeos, vários, vários vídeos. Então, assim, a ideia é o pessoal navegar, eu preciso atualizar esses vídeos. Mas, em essência, ele nasceu com a ideia da gente ter vários planos para ajudar o palestrante no seu site e na sua apresentação. Então, uma das ideias era assim, plano premium, 6 mil reais, 5.947, né? Para não dizer que é 6 mil reais. Então, a ideia era pegar um palestrante top e ele precisa de assessoria em marketing digital, assessoria em apresentações. Então, é um cara que tem condições de pagar. Então, seria um valor mais alto, naturalmente. Se você pensar mil reais para um cara que paga 6 mil no site e uma palestra de um cara top, a gente sabe que é 8 mil, né, Paulo? 10 mil, 15 mil, às vezes. É, 15 mil. Na média, 15 mil. E aqui é o ouro, que seria o palestrante médio. Aquele que realmente já está... Às vezes, não vive só de palestra, ainda é consultor, ainda dá cursos, como é o meu caso. Mas que o cara precisa de ajuda nas apresentações e ajuda no site. Bom, o que aconteceu? O projeto não decolou, porque eu acho que eu preciso cocriar. Então, a gente criou. Não está nem publicado aqui. Link que a gente passa só para algumas pessoas. Ideia de abrir os cocriadores, que são os investidores. Ou seja, são pessoas que vão entrar, investir, participar do projeto como cocriadores. E aqui é outro vídeo, para variar. Aliás, eu quero muito começar a fazer assessoria para as pessoas aprenderem a gravar vídeo. Mas a ideia básica é arrecadar de 10 palestrantes de 2 a 3 mil reais para que eles possam participar como cocriadores. Não vão ser só clientes. Eles vão ter participação nos resultados futuros. Então, no dia que vier 100 palestrantes, esses 10 vão estar ganhando junto com a gente. Junto com esse time gestor que está aqui numa das primeiras reuniões gravadas. Então, só para ilustrar de uma forma simples, nos bastidores, a gente está usando o WordPress e a gente vai ter uma página para cada palestrante. Então, aqui eu não vou dar uma aula de WordPress. Só para ver que aqui a gente não tem nada criado para os palestrantes, mas deixa eu criar uma pagininha aqui para mim só para ilustrar. Enquanto carrega aqui, a gente tem aqui o site da Janaína Macedo, que entrou como uma das cocriadoras, e o Paulo, que está aqui falando com a gente. O Paulo é quem faz o comercial da Janaína. Então, o que é que um palestrante ganha? Ele tem o site próprio, assim como eu também tenho aqui o meu site de palestrante. Só que os sites individuais do palestrante, eles não captam clientes. com a mesma força que um site do palestrante. Você vê que vai ser uma grande vitrine para todo mundo. Sim. Então, aqui eu vou pegar só um link meu aqui, só para ver se é fácil, e porque a gente precisa ter a arrecadação aqui dessa verba, para a gente criar uma página realmente bacana para cada um. Então, eu vou copiar, CTRL-C, eu vou lá, coloco Márcio Ocabe, aqui é só uma curiosidade para quem nunca viu o WordPress, né? Então, aqui, copiei, lógico, a página não está elaborada. Vou colocar aqui como palestrante e publicar. Então, obviamente, a gente tem que criar uma coisa mais organizada, mas aqui eu já criei a minha página aqui dentro do site. Então, é óbvio que o palestrante vai ganhar uma página mais elaborada aqui do lado direito, por exemplo, a gente vai ter assuntos relacionados a esse palestrante. Então, não informações do site. Aliás, Odemur, daria para fazer isso, personalizar no WordPress essa página, né? A gente pode criar uma página para cada um, né? Sim, sim, correto. Ah, sim, ficaria bacana colocar notícias, né? Matérias em que o palestrante saiu, algum trecho de vídeos que ele tem ali. Isso. É, na verdade, para ser bem franco, até eu estou com essas ideias há tanto tempo, a gente vai pegar um sistema, um sistema de optimize e press. Esse sistema permite criar landing pages maravilhosas de um jeito fácil no WordPress. Então, aqui depois tem um vídeo que dá para o pessoal assistir. Só passar um... Deixa eu deixar um pedacinho. Então, aí esse sistema, ele permite criar páginas maravilhosas de um jeito super fácil. Onde? Mostrar no site. No site ferramentas visuais, né? Vocês já viram que eu faço propaganda de tudo. Mas, assim, essas landing pages aqui poderiam ser a landing page, ou seja, a página de um palestrante. Entendeu? Então, ficaria uma página super completa de um palestrante com... É, legal. Então, é essa página que o cara tem que investir. Essa é a ideia. Por isso que ele tem que entrar no projeto como co-criador. E os próximos, o que é importante aí, o co-criador vai investir uma vez e vai ser participante. É que nem apartamento na planta. O décimo primeiro que entrar, ele já vai ser cliente. Ele já vai... Os dez primeiros estão investindo e vão ter participação. E o que mais? Então, a ideia é a gente criar essas páginas dentro do site. E, além disso, o palestrante, ele acaba tendo... A gente vai fazer alguns encontros, webinars como esse, para falar as dicas também de como ele pode melhorar o próprio site. Então, a gente vai ajudar nessa parte também. No caso, o site... A gente até falou, Paulo, precisa dar uma reformada no site. É. Então, aí aqui, aproveitando que eu vou demutar, a gente tem uma... Vou falar aqui primeiro da Elementa. A Elementa, que é esse coletivo de marketing digital, que eu também estou criando aí, uma empresa que, há dez anos atrás, eu queria fazer uma empresa colaborativa e agora está nascendo agora em 2017. A gente vai fazer uma curadoria de vários profissionais, de várias áreas e várias cidades. Está vendo? E o Odemur é um deles, o Odemur que está aqui nessa reunião. Então, a ideia é, o palestrante de TV vai ter o apoio dessa rede, para que paguem o valor justo para ambas as partes, mas que não fique na mão de web designers, que, às vezes, você não tem todo um controle. O design freelancer, às vezes, eles sozinhos, ele cobra mais caro. Ah, sim, sim. E, na verdade, você tem o apoio para ver as práticas. Tá. Deixa eu só perguntar. A gente vai startar isso só quando tiver o grupo formado por completo? Não, não. A gente vai startar já, por exemplo. Página da Janaína, a gente já vai botar para rodar. Já pode usar ela aí como o primeiro case, já de... Isso, exatamente. Exatamente. Então, a ideia é já começar, mas sempre lembrando. A verba que vai ser investida foi até uma ótima pergunta. Como eu estou investindo nesse projeto há um bom tempo, inclusive, eu vou mostrar aqui quem investiu no site, quem foi que deu apoio para esse site sair e ser lançado lá em 2015. Carlos Galvão é um organizador do Iron Man Brasil. Ele trouxe o Iron Man para o Brasil e eu fiz o site do Iron Man lá no início. Então, eu fiz o site do Iron Man acho que em umas três ou quatro edições quando eu tinha produtos do site. Oi, amor. Tudo mal? E o... E o... Deixa eu só pegar aqui. Eu coloco no mute. E aí, o Carlos Galvão ele patrocinou o site porque, inclusive, a gente precisa colocar ele no site Palestrantes TV. Porque... Opa, deixa eu voltar aqui. Porque ele patrocinou o site e o site quer ser uma vitrine de vários palestrantes. E ele patrocinou o site e a gente precisa colocar ele em destaque no site. Porque ele quer ser um palestrante da área de esportes, motivação. E a gente precisa colocar ele no site também em destaque aqui. Então, a gente precisa até mexer, viu, Odemu? No site, a gente precisava dar uma... uma olhadinha aqui na questão de... de repente trocar esse destaque aqui ou aqui a gente já tem palestrantes quando clicar entrar numa landing page mostrando vários palestrantes mesmo como tem a Elementa. Ok. Tá bom? Tá joia. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Ah, uma coisa de assessoria que os palestrantes podem ter. Por exemplo, vou mostrar aqui o da Janaína, Paulo. Que é... O seguinte, o Analytics, eu estava conversando aqui com o Paulo, ele falou que tinha 600 visitas por dia. Aí eu entrei e falei, não, são 608 por mês, né? E aí quando entra no Analytics, as pessoas às vezes não olham corretamente algumas questões. Então, se eu olhar aqui, comportamento, eu vejo conteúdo do site, quais páginas mais visitadas do site. Então, você vê que eu vejo aqui as páginas mais visitadas, eu vejo até que tem uns nomes diferentes, Practice and Irons, ou seja, eu precisava ver essa página, porque ela tem esse nome. Mas o principal não é isso. Quando eu vejo em aquisição, eu às vezes identifico que um site tem algumas visitas que a gente chama de expanda. Então, é o website analytics, que corresponde a 127 visitas, ou seja, de 608 a 127, é um número alto. É quase um quarto das visitas. Então, isso aqui é um spam, ou seja, não são visitas reais. Você sabe o que é isso, né, Odemu? Sim, sim, de spams. São spams de busca. E quando a gente busca, eu busquei até aqui no Google, você vê até um lugar já dizendo como remover o spam do analytics, que são visitas que não são reais. Então, esse tipo... São robôs, né? São os robôs. Esse tipo de assessoria que o palestrante vai ter também. Bom, e para fechar essa gravação, uma das coisas muito importantes é que qual é o provedor do palestrante TV? É o Cloud Access. O Cloud Access, hoje, para mim, apesar de não ter representante no Brasil, eu diria até que eu sou quase um representante. É um provedor muito bom, porque ele suporte muito de alto nível. E aqui é o painel de controle. Então, a gente vai ter esse painel para todos os palestrantes que quiserem hospedar o site ou quiser fazer um serviço de marketing digital com palestrantes TV. e isso garante uma qualidade e uma segurança muito maior também. Gente, é isso aí por enquanto. Eu vou parar a gravação para não ficar chato para quem está assistindo. E quem estiver assistindo, quiser participar, entre em contato, porque a gente vai ter um e-mail negócios arroba palestrantes tv negócios arroba palestrantes ponto tv e entre em contato com a gente, porque a gente vai, quem entrar aqui nesse projeto, com certeza vai ter muito resultado, não só esse ano, mas no futuro. Tá bom? Então, deixo para a gravação e a gente vai continuar aqui a reunião. Tchau.